Soja atacada Atacam a lavoura desde a formação das vagens até a maturação de maneira selvagem Os grãos afetam o peso e a qualidade reduzindo na gordura a produtividade Pensar a virilula é verde e inlacável, erros que dos erros não é nada amigável Exodoro Zucchiudim é o pequeno destruidor, quando muitos tontos dão dor de cabeça ao bruto Mas o micro-ibre norteiro, inimigo natural, põe terror aos peixes e beijos, para prole é fatal E só o Cufazales, como é que pode? Coisa de outro mundo, ou só um parasitoide? E só o Cufazales, você não é cruel O agroacossistema apenas cobre seu papel Voam pela cultura, procurando ovos de beijos da soja E meter os sintofados Quando encontrados, são tateados pelas pernas Analisam com cuidado, através de suas antenas Escolhem o ovo, inserem como invocidor E funciona também como um óleo marcador Assim, outra fêmea pode diferenciar ovos já parasitados E não se enganar O mundo dão as flores O ovo do peste é vermelho O de amarelo fica cinza Gaspanho e brito Lá dentro são três fases Ovo, lava e curva Para então sair de lá Já na fase a luta Primeiro sai dos machos Que ficam na espera O primeiro a emergir Vai se dar bem com elas E só o Cufazales Como é que pode Coisa de outro mundo Ou só um parasitoide E só o Cufazales Você não é cruel O agroacossistema apenas cobre seu papel Múteis no controle biológico aplicado Os parasitoides de ovos podem ser utilizados É preciso coletar e manter criação primeiro No laboratório O inseto os perderam Os parasitoides serão multiplicados Para posteriormente Serem liberados Controlando a quantidade Os perseguidos Os perseguidos Os prejuízos da safra E só o Cufazales Como é que pode Coisa de outro mundo Ou só um parasitoide E só o Cufazales Você não é cruel O agroacossistema apenas cobre seu papel E só o Cufazales Como é que pode Coisa de outro mundo Ou só um parasitoide E só o Cufazales Você não é cruel O agroacossistema apenas cobre seu papel E só o Cufazales E só o Cufazales E só o Cufazales E só o Cufazales E só o Cufazales